Escorpião, você falou do ascendente Libra já, né? Já falei. Escorpião. Escorpião, a carta da libertação, né? Que fala, então, traz a palavra libertação a eles e naturalmente os astros determinam que escorpião vai estar naquele momento de se libertar, de sair de problemas, de tirar dificuldades. Libertação sempre é bom. Vamos dar uma olhada no farol. E aí? Olha só o que aconteceu. No amor tem um verde. Quando a gente fala do trabalho, vai ter um amarelo e depois a gente vai ter um verde na casa. Por que que ocorreu isso? Por quê? Dois verdes na emoção. Porque eles vão estar, sabe, perdoando, libertando, vão estar com muita alegria. Então, quem é de escorpião, dê muita risada, deixe muitas coisas leves, sorria muito. E se tiver alguma coisa que estiver chateando, perdoa, né? Porque eu acho que perdão é pra todo mundo, né? Liberta, sai disso. Liberta. Uma das dicas pra perdoar e pra equilibrar bem o emocional é o alecrim. Banhos com alecrim ajudam muito ou até a comida com alecrim. Às vezes um peixe com alecrim, você vai lá, quando colocou o alecrim, mentaliza que você quer tirar aquela sensação ruim. Então, o alecrim, ele tira o negativo emocional. Isso pra todo mundo. Além do alecrim ser maravilhoso, né? Alecrim é maravilhoso. Batata com alecrim, sal grosso em cima. Uma carne ontem com alecrim, tava com um sabor bem gostoso de alecrim, tava de... Mentalizou alecrim na hora e mesmo pra quem vai comer, tá? Você sentiu que tem ali alecrim na comida, pede, libera a energia. Tá bom. E a carta? A carta é a carta da torre, que é exatamente isso. A reforma, a reestruturação, a mudança de atitudes. Então, isso é uma coisa que fala pra você assim, você vai passar por um equilíbrio dentro da tua vida e isso é bom. Pra quem tem ascendente escorpião, vai estar num momento realmente um pouco mais acelerado. Vai perceber o emocional acelerado, aquela coisa de não saber muito bem o que fazer. Acalma, tranquiliza, é uma boa semana pra quem tem ascendente escorpião pra trabalhar meditação, tá bom? Tá, medita. Medita. Medita que vai. Exatamente. Agora.